Fala galera do youtube! Beleza? Esse é o Regimes na Artes e mais um vídeo pra vocês de Life is Strange Before the Storm E estamos aqui no lixão, ó, achamos uma casinha aqui escondida Será que ela vai morar aqui? Tá, vamos dar uma olhada na bolsa, então ela quer ver a bolsa, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que que tem nessa bolsa Quer tanto olhar, né? Vamos olhar então Cheio de roupa Hum Acho que eu preciso Tá, vamos dar uma olhada nas roupas, então Nada como uma caixa abandonada no meio de um jardim para fazer uma garota sentir como explorando uma nova roupa Cabelo de Corvo Cavira Torre de que? Tarô? Ah, tem roupa bônus também? Iluminati Homem Hot Dog Servo Punk Deixa eu ver essa do Homem Hot Dog Eu não quis ver a do Homem Hot Dog naquele outro episódio, né? Não posso dar uma olhada no Homem Hot Dog agora Deixa eu ver se fica muito horroroso Ah, é só a camisa do Homem Hot Dog É, vamos mudar, né? Qual é que é a outra roupa bônus? Iluminati Servo Punk Servo Punk Servo Punk Não, essa não Olha o Iluminati Não era o Iluminati que era uma roupa legal? Eu não lembro Deixa eu dar uma olhada Testar roupa Vou usar roupinha, né? Ficar trocando de roupa agora Vamos ver É... Não, acho que não Deixa eu botar uma das caras que a Rachel trouxe Botar uma normal pra ver Quer dizer Normal, né? Não dá pra chamar isso aqui de normal Torre de Tarô Que isso ali? Caveira Deixa eu ver essa caveira aqui Mas o resto fica estranho Olha só essas casas de brim esquisita, velho Cabelo de corvo Vamos testar tudo, né? Já tô testando mesmo? Perder tempo do episódio testando roupinha Olha só Ah, tem uma touca também Ah, essa aí é legal Essa eu achei legal Tem uma touca Essa ficou da hora Com a touca azul Essa ficou legal Tá O fork tá vindo pra cá, né? Tô no ferro velho Tá, então ele chegou Ah, peraí, cara Quero dar uma olhada aqui Arrumar o meu cantinho Tá O que que mais tem pra fazer aqui? Ah, tem uma parede pra pichar, óbito, né? Tinha lá no primeiro jogo Tem que pichar aqui também Tá Tá O que que temos aqui? Tapeçaria O que é isso aqui? Tá bem enroladinho, né? Caramba Olha isso aqui, velho É hora de falar sobre o elefante na sala Esse elefante... F*** RULE Caraca Tá, pendurou um alvo Frank está fora Eu deveria ir embora Se eu estou terminando Se eu estou terminando Se eu estou terminando Não, não dá pra fechar não Não, não dá pra fechar não Então tem que deixar aí, né? Vamos lá ver se a gente acha o Frank O que que o Frank tá querendo? Coisa boa não deve ser, né? Ah, a vã do Frank tá ali Ih, essa mulher de branco Ué? O que que essa mulher tá fazendo aí? Que estranho É É É muito esquisito isso Eu não sei a palavra segredo, mano É a palavra... Drogas? Certo Fique sua f*** aqui Caraca Caraca O que que foi isso? Caraca 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 Não, eu vou fazer coisas para o Frank. Quanto baixo eu posso ir? O que é isso aqui, velho? Ah, gross! Tá, vamo grafitar então. Grafitar, vamo grafitar. Ficou. Ok. O que é que tem o negócio ali? Molho bomba. Caramba. Tem uns armários loucos aqui. O que é isso aqui? Haha, droga. O computador. O que mais temos aqui? Precibo de aposta. Chapéu. Aparentemente, o Frank é um werewolf. Haha, um monte de carne congelada, caraca. Que loucura, velho. Isso é lata de feijão? Caraca, o cara tem muita lata de feijão, velho. Que loucura. Eu vou abrir a porta aqui. Ele falou que estava lá atrás, né? Então... Nossa, o atravessor todo destruído. Ah, o cachorro. Ah, o cachorro. Pompidou. Que bonitinho. Pompidou. Que bonitinho. Pompidou. Parece que fica a expulsão. Cara, eu estou bem. Tá, o diante mudou uma também, né? Espera aí. Viu falar que foi expulsa. Péssima notícia. Quer dizer, ótima notícia. Estou empolgado. Pode crer. Também estou em casa. Acabaram me pegando por causa do cheiro de erva. Minha mãe está me obrigando a ir no grupo de leitura. Caraca, velho. Que absurdo. O cachorro destruiu a mofada do Frank. Que bagulho é aquele ali? Um swingy flippy instrument of death. Eu nem sei que negócio é aquele. A faca. Tá. Ah, esse é o que eu tenho que pegar, né? E essa cadeira aqui? É uma tigela de comida ali. Um trono fito para... Frank. Frank e o seu BFF. Quem é esse malandro ali na foto? Tá, vamos pegar o caderno dele então. Já que ele queria, né? Vamos ver o que esse cara quer. É isso o que eu acho que é? Ah, porra. Eu estou na roda. Ah, ela está devendo. Nossa, o Drew está devendo 1.050 dólares para ele. Caraca. Ah, ele está devendo 1.75 só, né? É, o Drew está bem ferradão, né? Por isso que ele está tão nervoso. Talvez. Caraca. O que é que ele está devendo? O que é que ele está devendo? Dois cementa dólares. Bem fora da minha liga. O que é que ele está devendo? O que é que ele está devendo? O que é que ele está devendo? É isso mesmo? ela tem cara de quem fala francês ela tem cara de quem fala 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 ah não, ela tem cara de quem está rachel would want to know more i bet i can convince frank it's harmless why can't you convince her i'm just curious what's the big deal idiot i make money by being discreet frank you know i hate everyone who do you think i'm going to tell come on price i got to protect my clients happy customers are the foundation of a good business as long as you're selling quality stuff nobody's going to care what you tell me ii perdi hein don't you have enough dumb high school shit going on why get hung up on some chick oh frank oh frank aquela mulher apareceu de novo caraca ok 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 i'm good now you hear the mill burn down shit really crazy my friend damon runs the place eeeeee 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 this is about the buck 75 what the money that i owe you oh yeah yeah no i don't give a shit about that hã wait you have it you have 100 clients to bother i should fucking hope so well good because i need everything i've got you're a pain in the ass i've got bigger problems right now open my notebook last page should be some entries for a kid named true you know him hee rapaz yeah he's holy shit that's a lot of money drew runs oxy for damon apparently football players eat it like candy that's smart i guess it pays well go big foots probably big foots drew owes a grant and he's not answering my calls you know what's going on with them oh he's an unreliable i had a big job this is the first time he's done this kids actually smart anyway here's the job i'm taking you to blackwell go to drew's room find the money and i'll meet you to pick it up can you handle that yeah of course but what's in it for me idiot you still owe me so if i do this then we're good that and i'll do even better i'll give you a ten percent cut of the money okay yeah sure i'll do it what's the matter it might be a little tough i'm not supposed to be i'm not supposed to be at blackball i got expelled i'm not supposed to be i'm not supposed to be still easier for you to go on campus than for me Se você não puder mesmo fazer esse preço... 100 dólares mais perto de deixar Arcadia Bay. Com um pouco de dinheiro e o carro fixado. Rachel e eu realmente poderíamos fazer isso. Nós poderíamos deixar de bom. Eu vou fazer. Um bom negócio. Voltemos para os dormitórios da cadeirinha Blackwell. Olha que beleza. Que maravilha, né? E agora? Será que ela vai conseguir? Bem... Aqui não vai nada. Aqui não vai nada. É melhor se acelerar e entrar nas dormitórias. Cadê? Aqui. Estou na escola de novo. Montaram uma cena como camarim. O que você está fazendo? Eu também estou aqui, na verdade. Fazendo um serviço para um traficante. Para o meu traficante. Sério, que coisa? Vem me ver quando terminar. Claro. Claro, né? Óbvio. Só vou roubar umas paradas aqui. Aí depois eu vou te ver. A gente conversa. Ah, Steph está aqui. Vamos lá. Eu acho que isso foi totalmente valeu. Escutir com a Rachel, Amber, tem um apelo. Bem... Sim. Então, o que você está fazendo aqui? Estou procurando algo de... 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 de alguém. É... para um amigo. Agora eu estou realmente curiosa. para um amigo. O que você está fazendo? O que está... tudo... de... um... de... Do lado? Estou preparando para o show tonight. Eu sou a gestora de palco. Oh... Certo. Uh... Eu não sabia, não. Exatamente, o show é muito bom. É worth ver. Estou certeza que é. Obviamente, a Rachel é fantástica. Mas todos os outros é bem impressionantes também. Você consegue ver um lado totalmente diferente de todos. Ah, não. Nossa, caraca, que inusitado. Então, você? Eu quero dizer, isso é o negócio do Rachel. Ou talvez o seu e o negócio do Rachel. Mas se você se sente confortável em me dizer... Você acha que estamos... juntos? Você está ficando muito bem, que eu sei que não significa nada, mas eu gosto de ser mais cuidadoso sobre essas coisas. Eu não tenho certeza. Eu... eu... eu não sei. É... 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 confuso. Eu... eu... eu posso imaginar. Você quer falar comigo, Chloe? Você sabe que você pode, certo? Eu... eu vou te ver mais tarde, Steppe. Tenha divertido estormando o castelo.